Agora eu confio o 04, lavando o dinheiro e tendo recebido um carro da empresa. Ela se recebia um carro, é fácil de provar, porque a gente está no detante. A questão de lavar o dinheiro também é conta bancária. Mas quem denuncia? Ivan Valente. Prega uma ida dele ao Ministério. Daí tinha um grupo lá de pessoas tentando vender um projeto. É um projeto de novos tipos de casos populares. E daí foi o suficiente para falar de tráfico de influência. O Ex tem 24 anos a 4, acho que ninguém conhece ele. Vive com a mãe, há muito tempo a mãe de mim, mas recebo ele ver ele que está aqui, mas tem a vida a ter. Quando você está certo ou está errado, peço a Deus que eu o protejo aí. Mas se o tempo todo é 24 horas no dia, ela não tem problema. A gente vai fazendo a nossa parte.